A operação teve início logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira Deflagrada pela Polícia Federal, a Operação Cashback teve como objetivo desarticular a organização criminosa responsável pela compra e circulação de moeda falsa no município de Cacual A investigação teve início com a apreensão de encomenda contendo notas falsas remetida através dos correios na terça-feira, dia 6 Na oportunidade, a destinatária foi presa em flagrante pela Polícia Federal A ação foi deflagrada para se chegar às pessoas que encomendaram as notas falsas assim como para aprofundar as investigações com relação aos remetentes Há fortes indícios que os envolvidos estariam ligados à organização criminosa e que praticariam ainda outros crimes através da internet O nome da operação faz referência às notas falsas apreendidas pela Polícia Federal que não chegaram aos seus destinatários